TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. TVC Agora. Olá, muito bom dia, quarta-feira, 31 de maio. Ontem eu anunciei que era o último dia do mês, mas aí tinha esquecido que ainda tenho 31. E o meu medo é amanhã ser 32. Se a Mari Verdã entrar no programa e falar que manda, porque ela já está mandando, e anunciar que amanhã será 32, você pode ter certeza, meu amigo, que o mês de maio irá ter 32 dias. Brincadeiras à parte, começa agora na sua TVC HD, canal 13.1 TVC Agora. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Um grande abraço para você que está sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, os meus amigos internautas, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. E vamos aos destaques do programa de hoje. Circuito Agro do Banco do Brasil espera negociar mais de 50 milhões de reais aqui em Três Lagoas. Já que eu estou falando de carreta, a carreta da beleza também termina hoje, hein? E está aqui em Três Lagoas. E hoje é o último dia para a entrega do imposto de renda. Bom dia, Mari Verdã. Bom dia, Israel. Bom dia especial para a nossa audiência. Olha, vale lembrar você que está aí do outro lado da câmera que a sua participação é fundamental aqui para a gente, viu? Então, comente em nossas redes sociais, envie suas mensagens aqui no nosso WhatsApp, que é o 9-9234-4539. E no TVC agora, desta terça-feira, você vai saber também. Bom dia, Israel. Muitos moradores daqui de Três Lagoas têm reclamado da demória no atendimento aqui da UPA. Nós viemos até aqui para constatar essa situação. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre esse assunto. Sobram vagas de emprego na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes para a gente saber o porquê de tantas vagas disponíveis no mercado de trabalho. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Já, já a gente vai trazer e mostrar para você que acompanha o TVC um projeto muito bacana que está acontecendo em Três Lagoas, a carreta da beleza. É já, já. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC agora, uma reportagem com os principais cuidados que você precisa ter na sua alimentação e no cuidado com a sua pele nesses dias mais secos. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Muito bem, TVC Agora desta terça-feira está no ar com muita informação, oportunidades, ofertas e é claro, né Mari Verdam? A participação sua, nosso telespectador, nosso ouvinte e, claro, internauta. Isso mesmo. E olha, já venho dizer, Israel, tem um recadinho, mas é daqui a pouquinho, sabe? Já tem recados? Tem um recado muito importante. Atenção Mulherada fica aqui com a gente, viu? Porque vale a pena para vocês. Mas depois... Daqui a pouco você pode falar, então, desse recado. Enquanto isso, quero selfies. Selfies. Eu também quero selfies. E quero a sua mensagem, principalmente. No WhatsApp também. No Facebook também, nas nossas lives. WhatsApp. Pode falar, por favor. 992344539 é o nosso WhatsApp. Muito bem, 992344539, Mari, hoje é 31 de maio, o último dia deste mês. Tudo bem para você? Olha, tudo bem. Eu sei que você falou que eu mando aqui, você que errou ontem. Como... Você sabe quais são as atribuições da mulher? Uma das atribuições que ela aprendeu desde os princípios? Sim. Quais são? Mandar. Pronto. A segunda? Mandar. E a terceira? Mandar também. Pronto. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E boleto para pagar. Amanhã. Você paga. Ó, amanhã não. Amanhã já é primeiro de junho, tá? Graças a Deus. Então, tá bom, então. Vamos dar início, então. Botão de start no TVC agora. Vamos começar com o setor policial, porque a polícia militar apreende na noite de segunda... Na noite dessa segunda-feira, né? Mais de 800 quilos de drogas aqui em Três Lagoas e a carga estava avaliada em 900 mil reais. O repórter Rodrigo Lucas tem mais informações. E a polícia militar apreendeu na noite de ontem uma quantidade grandiosa de drogas aqui em Três Lagoas. Cerca de 870 quilos, uma carga avaliada em mais de 900 mil reais. Tudo aconteceu quando a polícia militar recebeu a informação de que no bairro Cinturão Verde, aqui em Três Lagoas, havia uma caminhonete abandonada. E a denúncia era de que dentro da caminhonete havia uma certa quantidade de entorpecentes. Os policiais, de pronto, realizaram buscas no entorno ali do Cinturão Verde, com o intuito de localizar essa caminhonete. Foram até o local e lá eles encontraram um homem que estava foragido da justiça. É isso mesmo, ele estava por ali trafegando, foragido da justiça. A polícia chegou, conseguiu apreender ele e mais pra frente a polícia conseguiu identificar essa caminhonete. Essa caminhonete que você vai vendo nas imagens aí, ao verificar o interior dela, conseguiu apreender 870 quilos de maconha. A droga foi apreendida e lá, inclusive, havia um jovem de 28 anos, ele também foi preso por tráfico de drogas. A polícia conseguiu apreender esse jovem, conseguiu também apreender essa quantidade de entorpecentes e conseguiu também apreender esse foragido da colônia penal aqui de Três Lagos. Ou seja, numa bela operação, após uma denúncia, a polícia conseguiu apreender duas pessoas e essa grande quantidade de entorpecentes aqui em Três Lagos. Isso mostra o belo trabalho da polícia e também que a população tem denunciado e tem feito a sua parte também, colaborado com o trabalho da polícia aqui em Três Lagos. Esse jovem de 28 anos apreendido, ele pode responder pelo crime de tráfico de drogas que tem pena aí de até 15 anos de reclusão. Tá certo, Rodrigo Lucas, muito obrigado pela sua participação. Vale ressaltar que toda denúncia é anônima, então a sua identidade será preservada. Não tenha medo, faça o seu papel como um bom cidadão e contribua. Então, toda denúncia, não é só para denunciar nesses caras de suspeita aí não, de drogas aí, não que estava nesse veículo utilitário não, em briga de marido e mulher, você deve sim ligar para a polícia para evitar aí a violência doméstica. Então, você não está fazendo o papel de fofoqueiro não, você está fazendo o papel de um bom cidadão. Então, só ressaltando, toda denúncia é anônima e a sua identidade será preservada. Tá bom? Mudar de assunto e falar de coisa boa. Eu não. Quem tem coisa boa para anunciar é a Renu Guará. O Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renu? Vem para Guará! Avenida Ranufo Marques Leal, número 507. Renu Guará. Vamos dar um pulo até em Paranaíba, porque lá tem mais notícia do setor policial. A Polícia Militar de Paranaíba aponta um aumento nas ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas no município. As informações com o Sérgio Scaloni. Olá, Israel. Dados da Polícia Militar em Paranaíba apontam um aumento de aproximadamente 30% no número de acidentes de trânsito com vítima no município em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a aspirante PM Juliana Alves da Costa, o aumento pode estar ligado à imprudência por parte de alguns condutores que não respeitam as normas de trânsito e segurança. E isso tem sido um dos maiores problemas no trânsito em Paranaíba. Das infrações flagradas, dirigir veículos sem habilitação e com licenciamento vencido são as que lideram o topo de flagrantes. Outro dado do levantamento é que uma das infrações que não necessita de abordagem e que mais se verifica é o uso do celular na condução de veículo e até motos. Em um dos casos mais recentes de acidente, um jovem de 18 anos morreu após o carro em que estava capotar e cair no córrego Fazendinha. O motorista do carro, de 31 anos, estava bêbado, não tinha CNH e foi preso em flagrante. O carro era ocupado por seis pessoas. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das três da madrugada, depois que o motorista perdeu o controle da direção e o carro caiu no córrego. O corpo de bombeiros militar foi acionado e conseguiu retirar as pessoas de dentro do veículo. Tá certo, Sérgio. O tal da imprudência, né, não é algo exclusivo em Três Lagoas, é em todo o Brasil. Agora, eu não sei o que acontece com a pessoa, porque ela passa pela autoescola, ela recebe conhecimento, inclusive, né, no televisor, porque nós temos propaganda constantemente do Departamento de Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito, falando, pedindo. Só falta implorar. Só falta implorar. Pelo amor de Deus, respeita a legislação, respeita a velocidade, tenha compaixão do próximo e mesmo assim os motoristas abusam da velocidade, abusam do álcool e aí saem cometendo aí esses crimes. Ah, que coisa, hein? Volto para Três Lagoas porque pacientes reclamam da demora no atendimento na UPA. E, segundo eles, essa espera pode passar de seis horas. No entanto, a Secretaria de Saúde de Três Lagoas diz que esse aumento é comum nas segundas-feiras. Veja na reportagem de Flávio Veras. É comum ver hospitais lotados em Três Lagoas nesta época do ano. Segundo os especialistas, a baixa umidade do ar, característica no outono e inverno na região, aumenta a incidência das chamadas síndromes respiratórias agudas graves. Na unidade de pronto atendimento, a UPA de Três Lagoas, é possível constatar essa alta na demanda de pacientes. A estudante Vitória Barroso afirmou que estava à espera de atendimento há cinco horas. Porém, os funcionários na unidade não deram nenhuma previsão a ela. Eu cheguei, era meio dia e pouco, não lembro a hora exata. Eu fiquei esperando para a triagem, é a primeira vez que eu venho aqui, porque eu sou universitária, então eu mudei para cá recentemente. Aí eu fui atendida, era umas três e pouco também, depois de muito tempo. A triagem foi super rápida, ela não me falou nada, só pediu para eu aguardar que o médico vai chamar. Já a instrutora de autoescola, Jéssica Rossi, afirmou que é a segunda vez que vai até a UPA. Porém, devida a demora nos últimos dois dias, desistiu e foi embora. Então, ontem estava lotado, né? O pessoal que veio aqui, uns amigos meus, tudo falou que estava lotado. Eu pensei, vou amanhã que está mais vazio e agora chego aqui e ainda está nessa situação. Gente, desde as dez horas sem ser atendido, tem gente desde o meio dia, porque eles falam que, ai, não tem médico, ou senão vai trocar o plantão, ou lá dentro está lotado, não tem onde colocar e eu estou com dor no corpo, dor, tipo assim, vontade de vomitar, diarreia, vômito, né? Então fica difícil, a gente vem para ser atendido e como que a gente vai ficar aqui até meia-noite para ser atendido? O homem falou que não tem previsão de atendimento. A cidade também vem registrando aumento considerável no caso de Covid-19, algo que parecia estar estagnado. Para se ter uma ideia, apenas no último final de semana, a cidade registrou 45 novos casos. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta dizendo que a pandemia continua fazendo vítimas todos os dias no país e ressaltou que metade das pessoas que se contaminam com ela podem ter sequelas. Eu expliquei, falei, ó, eu lá no sítio teve um rapaz que passando mal, aí me ligaram, aí eu fui lá ver, ele falou, é uma gripe, e essa gripe, no outro dia ele veio e fez, o exame estava com Covid-19. E eu comecei a passar mal, cheguei aqui, avisei aqui na frente, avisei os médicos, eles avisaram o médico, e o médico, pouca importância deu. Ele nem a mão pôs, nem a parede, não pediu o exame, não pediu nada, só aplicou um soro e tchau e benção. Hoje eu ia voltando, começou a dar a mesma crise que deu ontem. Então aqui é o seguinte, ótimo médico, mas tem muitos médicos que vêm de fora, eles vêm aqui para faturar e não para examinar as pessoas, aconteceu comigo ontem. Não que eu vou falar que a medicina, não, aqui é ótimo, né, começa da medicina, o prefeito soube escolher o que pode e o que não pode, que é uma ótima pessoa também, só que tem os mal médicos, que nem aconteceu comigo ontem. A prefeitura de Três Lagos informou ainda que para ter acesso a unidade de saúde como a UPA, é necessário o uso de máscaras, o uso delas também é obrigatório no transporte público. Tá certo, Flávio Veras, ó, veja a seguir, a umidade relativa do ar ontem chegou ao nível mais crítico, 22%, o tempo tá nublado, tem previsão de chuva, então daqui a pouco a gente vai saber, na íntegra aí, a previsão do tempo para Três Lagoas e é claro, para toda a Costa Leste. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de 169,90 sem juros ou R$ 1.699 a vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de 149,90 sem juros ou R$ 1.499 a vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de 199,90 sem juros ou R$ 1.999 a vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo, eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati, bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati, esse sofá também de 2,5 metros, retrátil e reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati, e a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! TVC Agora! De volta com o TVC agora desta terça-feira, 26 graus. Olha o pessoal aí fazendo a limpeza aí na Avenida Antônio Trajano dos Santos. Para você que está nos acompanhando pela cultura, imagens dessa avenida. Olha o tempo fechado, 26 graus. Que temperatura agradável, né, gente? Oh, gostoso! Está nublado. Choveu ontem à noite em algumas regiões aqui da cidade. Em outras, apenas Garouou. E lá próximo da rodoviária, de onde mora uma amiga minha, conhecida também como Tati Simo, ela disse que não viu chuva. Também dormiu cedo. Mas, enfim, vamos acompanhar a previsão do tempo para Três Lagoas. E, é claro, para os municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Essa terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. A previsão é de chuvas fracas e moderadas, com tempestades e raios, principalmente na região centro-sul do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima é de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Ontem caiu uma chuvinha, como eu disse, antes de chamar a previsão. Bom, foi fraca em alguns bairros, parece que o frio está chegando de vez agora, né? Mas, ainda assim, a estiagem marca esta época do ano. O outono e o inverno são caracterizados por baixas temperaturas e a umidade relativa do ar fica mais baixa também. Como eu disse, ontem aqui em Três Lagoas registramos 22%. Fica o alerta e alguns cuidados precisam ser tomados. Quando o tempo fica seco demais, o corpo sofre. E quem não tem notado essa sensação de ar mais seco? Não é para menos. Temperaturas mais baixas, falta de chuva e a umidade relativa do ar na casa dos 20%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de umidade entre 50% e 80% é que são os ideais. Abaixo de 30%, os sinais de desconforto começam a surgir. E o sinal de alerta vem aos 12%. O Felipe tem sofrido na pele, literalmente, os impactos do clima. Então, nessa época do ano, a gente tem tido muitos problemas quanto a isso, pele ressecada. E eu utilizo hidratantes. Na verdade, em todos os banhos que eu tomo, eu evito também passar muito sabonete diretamente na pele, porque atrapalha bastante. E eu utilizo hidratante. E olha a Maria Fernanda, que vem sofrendo com a pele cada dia mais ressecada. Nessa época do ano, baixa a umidade relativa do ar, sua pele costuma sofrer por isso? Sim, um pouco. O que você faz? A creme, né? Bastante creme. Óleo corporal? Não, mais creme mesmo. E protetor solar? Você lembra de passar nessa época do ano ou fica só para o verão? Eu não passo não, esqueço. Devia, né? Devia passar todo dia, mas esqueço. Desidratação corporal, ressecamento da pele, nariz com sangramento e olhos irritados. São algumas das reações do nosso corpo à baixa umidade relativa do ar. A médica dermatologista Maria Angélica Gorga destaca os principais cuidados com a nossa pele nessa época do ano. Hidratantes são muito importantes. Devemos escolher os hidratantes específicos para a face e para o corpo. Quando falamos no corpo, se você não tem nenhuma dermatose específica, pode usar hidratantes à base de ureia, com vários tipos de manteiga também, de carité, óleo de semente de uva, ácido glicólico, que dão uma hidratação maior. Para a face, até a pele oleosa também pode usar hidratantes. Nós podemos usar hidratantes mais sequinhos. Cuidar da hidratação do corpo também é essencial. Crianças e idosos são os que desidratam mais rápido e por isso precisam de mais atenção. Em relação à ingestão hídrica, devemos sim aumentar a nossa ingestão hídrica, porque a nossa pele, como todo o nosso corpo, precisa de água. E a gente esquece, porque a gente vai beber água no inverno só no momento que a gente sente sede. E não, deixa uma garrafinha no seu trabalho e beba o máximo de água possível. Nesta tarefa, a Larissa está se esforçando. A universitária sempre carrega a garrafinha de água para lá e para cá. Eu costumo tomar menos água, bem menos. Inclusive, até no calor, assim, é bem difícil eu tomar, as pessoas têm que ficar brigando comigo. Aí na escola eu sempre trago, né, porque não tem o copo e a gente fica dividindo essas coisas, ainda mais na pandemia. Aí eu trago minha garrafinha, vou encher, bebo. Tem vezes que eu volto com ela cheia, mas tudo bem. A alimentação também requer atenção. Alguns alimentos precisam ser evitados e outros priorizados, conforme explica a Mayara Oliveira, nutricionista da Rede Pública de Saúde em Três Lagoas. Baixa umidade do ar também requer cuidados na nossa alimentação. Por isso, devemos dar preferência pelos alimentos de fácil digestão, como as frutas, hortaliças, carnes magras, grãos integrais, que além de facilitar a digestão, também contém vitaminas, minerais, que vão ajudar no funcionamento do nosso organismo, melhorando a nossa imunidade, prevenindo doenças como resfriados, gripes. Devemos evitar os alimentos industrializados, devido ao alto teor de sódio, que retém líquidos e gorduras. Devemos também ter atenção aos doces, devido ao excesso de açúcar, e às frituras, devido ao alto teor de gordura. Esses alimentos interferem no processo digestivo, deixando a digestão mais lenta, interferem na absorção de nutrientes, interferem na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e bem-estar. Foi dado o recado. Então, atenção com a hidratação e principalmente com a sua pele, tá bom? Vamos falar de coisa boa. Isso porque a Todimo está completando 39 anos, são 39 anos, oferecendo os melhores produtos para sua reforma ou construção. E no aniversário da Todimo, você tem muitas vantagens com o seu cartão. Todimo, você pode parcelar em até 15 vezes sem juros. E na Todimo, o seu limite pode ser até 3 vezes maior. É imperdível, pessoal. Ouve só essas ofertas de aniversário. Porcelanato Portinário 80x80, retificado R$ 89,90. Bacia Deca Quadra R$ 529,90. Coifa Agrato Inox de vidro R$ 1.499,90. E a tinta nova cor extra R$ 299,90. E se você não tem o cartão Todimo, você pode procurar uma equipe de vendas que está lá na loja já te esperando, solicitaram o seu cartão, porque a análise é rápida e você já pode sair da loja comprando. Aniversário Todimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Linto Mancini, 311. 31 de maio. Mês está acabando. Né, Marcelão? Marcelão está corrigindo. 31 de maio, último dia para o quê? Para a declaração do imposto de renda. O primeiro lote de restituição também começa a ser liberado nesta terça-feira. Vamos até Campo Grande com a Ingrid Rocha, que tem mais informações. Mais de 428 mil declarações de imposto de renda foram recebidas até o momento pela Receita Federal. A expectativa é que sejam enviadas 478 mil. 3% a mais do que no ano passado, quando foram encaminhadas 463 mil. Para quem ainda não enviou, o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clóvis Ribeiro Sintra, orienta a declarar mesmo que faltem algumas informações e depois realizar a retificação. Caso não tenha toda a documentação para apresentar na declaração, que entregue a declaração, ainda que de uma forma incompleta. Mas corra atrás de toda a documentação para que no momento seguinte ela possa fazer uma retificadora. Por que isso? Para ela não correr o risco, digamos que ela não declarou um determinado rendimento, porque não tinha um informe de rendimento. E no processamento dessa declaração, porque existe a DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte, que faz o batimento com a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. E aí vai verificar, olha, existe aqui a fonte pagadora, declarou que pagou para fulano X, mas o fulano não declarou esse recebimento. E aí no batimento desses dados, verifica-se o quê? Uma omissão dessa informação na declaração. E pode muito bem ele não ser intimado a prestar os devidos esclarecimentos, porque isso está muito claro para a Receita Federal, e já faz a notificação de lançamento. E aí tem o quê? Tem a multa, além da cobrança do imposto devido. E se você ainda não fez a Declaração do Imposto de Renda, é possível realizá-la até hoje, ainda com doação. Para isso, é necessário emitir um documento. A destinação pode ser de até 6%, sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente, e 3% para o fundo do idoso. É uma ação de cidadania fiscal. Você faz com que esse dinheiro seja aplicado pelos conselhos aqui, nessas instituições cadastradas, e não vão para o Caixa Único do Tesouro Nacional. Ou seja, esse dinheiro fica no fundo que você escolheu. Se for um fundo estadual, fica no estado de Mato Grosso do Sul, ou outro estado que você escolheu. E o municipal, você pode escolher lá, na própria declaração tem um município lá. Então você pode escolher Campo Grande, Mundo Novo, Itaquiraí, Três Lagoas, enfim, qualquer município do estado. O primeiro lote da restituição começa a ser pago nessa terça-feira. Os outros lotes devem ser disponibilizados no último dia útil de cada mês. Aqui em Três Lagoas, 25 mil contribuintes já fizeram a declaração. Ainda falta muita gente ainda para entregar aí a declaração do imposto de renda. Faça aí como o superintendente informou. Já entrega, mesmo faltando aí alguns dados, depois você faz aí a correção. Tá certo? Vamos? Tô chegando. Muito bem. Pronta. Obrigado. Chegou. Cheguei. Ó, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Ribamar, tá? Esqueci o nome do outro aqui. Eu quero mandar abraços também. Pera aí. O Ribamar, ele é lá do Jardim Alvorada, ligadinho nas notícias. Valeu, Riba. O Davi Rodrigues Oliveira. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ótimo dia. E também a nossa amiga Lays Anibima também. Um beijo para todo mundo, para a Lays também. Quero mandar um abraço para o Marcelo Batista, que ele já está nos assistindo, eu tenho certeza. Marcelo que manda tu falar ótima mensagem. Ele corrige, sim, ele corrigiu você. Marcelão, calma, Marcelão. Não é que eu falei errado. Era uma pegadinha. Porque o mês de maio insiste em não terminar. Aí, eu fiquei com medo da bonita aqui, falar amanhã vai ser 32. Aí, meu amigo, e você, não sei se você sabe, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas eu mando em você, não no calendário. Ah, então tá bom, então. Obrigado. Brincadeira. Ó, agora, brincadeiras à parte, quero te fazer uma pergunta séria. Eu trabalho com você aqui no TVC agora das 11h ao meio-dia, né, ao meio-dia e 15h, porque depois tem RCN Sports. Mas eu quero saber se você me acompanha no A Casa é Sua. Claro. Ó, sintonizado. Muito bem, muito bem. Então, já que eu estou falando de A Casa é Sua, tem um recado para a mulherada, como eu anunciei. Para as mulheres e para as meninas e para as moças. Sim, para a mulherada em geral. É, isso mesmo. Bom, hoje temos uma gravação do MariHelp, é amanhã, você sabe que é o meu quadro de toda quarta-feira. Então, hoje tem uma gravação do MariHelp e nós vamos falar sobre ozonioterapia capilar. Sério? Sim. Tem aqui? No MariHelp tem tudo, né? Você tem que entender isso. MariHelp é help em tudo. Então, quero dar um recado para a mulherada que tem disponibilidade hoje às 15h30 para comentar na nossa live lá do A Casa é Sua, que começa uma da tarde, que eu vou sortear para uma ozonioterapia e além de você fazer essa hidratação no cabelo. Só para mulheres? Só para mulheres. Além de você fazer essa hidratação no cabelo, você vai sair na minha gravação. Você já fez ozônio também no seu cabelo? Já, com certeza. Crescimento, fortalecimento, hidratação. Que chique. Entendeu? Então, a mulherada que está aqui nos acompanhando fica na nossa programação aqui do TVC, no Pulseira e chegando na Casa é Sua. Vem na sequência o RCN Sport, aí vem o Pulseira de Prata com o Rodrigo Lucas e na sequência vem a Casa é Sua com a Tati Simon e também com a Mari. Comigo amanhã, porque hoje não estarei aqui, só estarei nos bastidores. Hoje é só o sorteio. Hoje é só o sorteio com a Tati. Entendi. Tá bom? É uma ozonioterapia capilar para ser gravado hoje. Lá na nossa live do A Casa é Sua. Ah, então durante a live aqui no facebook.com barra jpneusms ou facebook.com barra cultura TVC, você pode mandar a sua mensagem e concorrer. Isso mesmo. Muito obrigada. Bora? Bora. Fazer a nossa pose, que a galera está esperando. Como que é a música aí, seu Ricardo? Trava na pose. Trava na pose. Ah! Vamos fazer a pose. Prepara o seu celular, modo câmera, frontal, frontal. Horizontal. Não, ah, tá bom. Sim, porque daí enche aqui a tela. Já falei, tá bom. Eba. Nossa. Muito obrigada. Na horizontal, conforme o pedido. E aí, é no 3, é no 2 e é no 1. Aê, show de bola. Viu? Nem treinamos. Ó, antes de ir para o intervalo, eu quero mandar um beijo de novo, um abraço e dizer que eu estou na torcida para a menina Juliana. Ela está internada lá no hospital auxiliadora. Ju! Beijo! Sai logo daí, porque não é o seu lugar aí, tá bom? E vem aqui nos ver. É. Né? Faz uma selfie e manda para a gente. Na hora que você estiver, é boa. É verdade. Doentinha, eu não quero não. Tá bom? Daqui a pouco tem mais informação, mais oferta, promoção, Mari Verdam e o Israel. Enfim, participe conosco. TTC Adora Fecha Mês Todimo Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo Piso 56 por 56 retificado R$ 32,90 Tinta Subnil Piso R$ 289,90 Parafusadeira Furadeira Vonder R$ 379,90 Bacia Decaíse com caixa R$ 379,90 Não perca, últimos dias Fecha Mês Todimo Estamos aqui na Estrela Casa Decor Uma loja linda para você Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções Olha só que maravilha Duas poltronas por apenas R$ 1.500 É isso mesmo que você está ouvindo Eu estou aqui com o Júnior Que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati Bem-vindo à Estrela Casa Decor Bem-vindo telespectador da TVC Isso mesmo, Tati Esse sofá também de 2,5 metros Retrato irreclinável de assento e encosto De R$ 3,740 Ele está por apenas R$ 2.580 E para você, telespectador da TVC Eu vou facilitar parcelando em 10 vezes No boleto ou no cartão, Tati Maravilha, então você viu aí que você Que está assistindo aí o TVC Shop Corre para cá, vem para a Estrela Decor Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você No Instagram da Estrela Casa Decor E venha conferir todas essas promoções Isso mesmo, Tati E a loja está localizada na rua João Silva, 929 E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90 Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada mil reais em compras em produtos coral Concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores, casa com você Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A hora de renovar sua casa é agora Caixa organizadora com tampa de 31 litros Só R$ 34,99 Taba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99 Conjunto três formas de teflon com fundo removível Só R$ 49,99 A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões Sem nada de juros Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A gigante do celular TVC agora De volta com o TVC desta terça-feira Deixa eu só corrigir, eu errei o nome da minha amiguinha Não é Juliana, é Júlia Desculpa, tá mamãe? O HD é grande, mas tá cheio e aí já começa a dar esses... Começa a pifar e embaralhar nos nomes, tá bom? Olha só pessoal, o Banco do Brasil está percorrendo vários municípios de Mato Grosso do Sul Com o Circuito de Negócios do Agro E aqui em Três Lagoas o atendimento acontece lá no Parque de Exposições Confira na reportagem O último dia de negociações dentro deste caminhão Por dois dias ele esteve estacionado no Parque de Exposições de Três Lagoas A carreta do Banco do Brasil faz parte do Circuito de Negócios do Agro E percorre diversos municípios de Mato Grosso do Sul Mais uma oportunidade de atendimento especializado para o produtor rural A carreta agronegócio do Banco do Brasil, ela pertence a um circuito agro Que percorre todo o território nacional, mais de 60 mil quilômetros E nós fomos beneficiados com a presença dela aqui em Três Lagoas E os serviços que nós vamos entregar é serviço de atendimento especializado ao agronegócio Então você que é pecuarista, você que é agricultor e também está na silvicultura Vem até nós, nós faremos não só a parte de cadastro Mas também a parte técnica, daquilo que você pode se especializar e inovar dentro da porteira Para poder aumentar a sua rentabilidade por hectare Esse é o verdadeiro objetivo do banco Quando se trata de um atendimento especializado para o agronegócio O caminhão do Circuito de Agronegócios do Banco do Brasil Permanece por dois dias aqui em Três Lagoas E de acordo com a superintendência, são esperados mais de 50 milhões de reais De intenções de negócios com os produtores rurais da costa leste Três Lagoas é referência na silvicultura Mas o município mantém em atividade outras culturas Como pecuária, agricultura, que mostra a força do agronegócio Na costa leste de Mato Grosso do Sul Pós pandemia, o agro já vem crescendo dentro da pandemia Na verdade, sustentou o nosso país O Banco do Brasil, nessa última safra, já está entregando 114 bilhões de reais em empréstimos Termina agora a safra na metade do ano Então, assim, já vem com pandemia crescendo a carteira Em cima do agronegócio, que é a parte que mais sustenta o nosso país Então, é primordial uma instituição do tamanho que é o Banco do Brasil Com mais de 200 anos, está na vanguarda aí do agronegócio Apoiando o pecuarista, apoiando o agricultor Entregando mais emprego, mais renda E agora nós percebemos que com a abertura da pandemia O consumo aumentou Sabemos que as commodities também teve um preço elevado Nós vimos que todas as commodities Os analistas de mercado do Banco do Brasil Viu que todas as commodities cresceram em preço E também trouxe junto os valores das terras Então, tudo isso, o banco está muito antenado E pede para que o pecuarista e o agricultor venham até a agência Realizar a atualização de cadastro Porque aquilo que você fazia no ano passado Em custos dentro de um hectare Hoje você já não consegue mais fazer Já cresceu mais de 50% E é neste cenário de crescimento que Três Lagoas se desponta Pela geografia de acesso aos grandes centros E a linha de crédito vão para vários setores do agro Do pequeno ao grande produtor rural Três Lagoas é muito importante porque aqui É o lugar onde tem mais se desenvolvido no nosso estado A gente percebe que a população está receptiva a negócios As pessoas que sabem que investiu um real para ganhar um pouco mais Lá na caderneta de poupança, lá nos fundos Às vezes aqui no mercado ele vai ganhar mais ainda Então ele está apto a vir entregar isso Aquilo que ele aprendeu lá fora, seja nos grandes centros Então ele vem para Três Lagoas Como Três Lagoas é esse polo de desenvolvimento Seja na tecnologia da silvicultura Seja na própria bovinocultura Porque diminuiu o espaço de produção Então aumentou, intensificou a produção dentro de cada hectare Então para nós do banco Três Lagoas é muito importante Porque vai aumentar mais ainda a receita Prestaram bem atenção? Prestaram detalhes do que ele disse? Que o setor do agro está aquecido E quando eu digo agro Todos os setores, tá? Da agricultura, civil cultura, né? Que é das florestas E também da pecuária E ele se refere aqui de Três Lagoas E aí, que se fala assim, tais, mas e daí? Veja só Sobram vagas de emprego no mercado de trabalho aqui na nossa cidade Diariamente, mais de 200 vagas Têm sido disponibilizadas na casa do trabalhador aqui da cidade O problema é que a maioria das pessoas Que não consegue se colocar no mercado de trabalho Não estão se preparando Vamos conferir na reportagem Um dos principais polos industriais de Mato Grosso do Sul Três Lagoas volta a registrar saldo positivo na geração de empregos Nos últimos meses, várias vagas têm sido ofertadas diariamente na casa do trabalhador Salário baixo e falta de mão de obra qualificada São alguns dos fatores enfrentados aqui na casa do trabalhador Para conseguir preencher as vagas que são disponibilizadas diariamente Nós estamos com uma demanda muito grande de vagas aqui na casa do trabalhador de Três Lagoas E nós estamos tendo uma dificuldade em preenchê-las Em virtude, principalmente, da qualificação O salário, eles acham, os trabalhadores acham que o salário está abaixo do que eles já têm na carteira E algumas vagas são para outros municípios Ainda de acordo com a gestora de ações do trabalho, Cleonice Fontoura Muitas dessas vagas são para atender a demanda do setor florestal Não só em Três Lagoas, mas também na região Tem o setor florestal, tem a construção civil Tem também na construção civil, tem a terra planagem Então algumas são para fora Isso dificulta um pouco Porque tem a questão do alojamento A questão de deixar a família Então é uma série de fatores que está implicando E faz com que essas vagas fiquem aí Duzentas, duzentas e poucas vagas Trabalhadores, por sua vez, reclamam das dificuldades para conseguir um emprego Apesar de tantas vagas disponíveis Segundo a gestora de ações do trabalho, Cleonice Fontoura Essa dificuldade se esbarra justamente na questão da qualificação Na minha opinião, o contrassenso que existe é o seguinte As empresas exigem um tempo de comprovação em carteira Exigem uma especialização A pessoa tem que ter uma certificação daquela função E as pessoas não apresentam Na maioria dessas vagas aqui, não tem a qualificação Então fica difícil A empresa quer uma pessoa qualificada E as pessoas não estão qualificadas Vamos ter que pensar Num projeto para a qualificação desse pessoal É o que a gente espera Motorista carreteiro é uma das profissões Com muitas vagas disponíveis na casa do trabalhador Mas que também não está sendo preenchida com facilidade Antes a gente colocava carreteiro Nossa, enchia de candidatos Hoje nós temos uma empresa aí, Júlio Simões Com várias vagas para carreteiro E está aqui demorando para preencher Então a gente, nós temos que buscar uma alternativa Para ver como é que vai ficar isso Porque nós estamos aí com uma fábrica Lá em Ribas do Rio Pardo Que vai ter uma demanda muito grande de oportunidades Então, para ter esse preenchimento Para acertar essa situação que hoje se encontra aqui na casa do trabalhador Há que se questionar Há que se buscar uma alternativa Para essa questão da qualificação Do baixo salário E da vontade da pessoa também de buscar o serviço Tem que ir atrás Tem que correr Então, qualifica Deixa eu mandar um abraço aqui Para a dona Rose Moreira Que está mandando Boa tarde Boa tarde, dona Rose Colou? Colou no pai? Aprendeu como que se faz? Boa tarde Eu quero mandar também um abraço para... Cadê? Ou para a Lívia, Caroline Muito obrigado E o Vinícius Alves Que também comentaram aqui Mandaram um bom dia E tem um monte de gente aqui Que está me assistindo Rosimeira Aparecida Maria O Ariovaldo A Lecide Barros Raquel Faria O Júnior Barbosa Enfim Muito obrigado Para você que está me acompanhando No Facebook Qual que é isso aqui? Ah, esse aqui é o Facebook Do JP News MS Eu queria falar realmente Dessas pessoas aí, Israel Porque é muito gratificante Para a gente, né? Amor Quando comenta Quando compartilha A nossa live Então, continue aí com a gente Compartilha Curte, comenta Faça tudo aí Compartilha E faça o que quiser também Manda mensagem Vamos, Dona Mari Trabalhar, pelo amor de Deus Vamos, vamos Eu estou com fome O almoço é na casa de quem hoje? Do Ricardo? Na sua? A Ritinha Gisela Da Gisela Gisela Da Gisela Gisela, vai vendo, tá? A gente está chegando aí para almoçar Agora, me dá licença Mostra Vai, dá, gira É, minha filha A carcaça engana Bate uma pratada Prepara que você vai ver Me respeita Eu como pouco Jornalismo sério Jornalismo com veracidade e credibilidade Isso é fake news Você está falando sobre a minha pessoa Prepare, minha filha Que a carcaça engana A carcaça engana Aí bate doido, vem, ó Você come pouquinho Graças a Deus Só de encostar Só de falar assim Você já está almoçando Eu já estou engordando Eu não dou conta de dar a voltinha Porque você é muito alto Mas dá uma voltinha aí para o público ver Uma volta de grande porte Carcaça engana também Não, mas eu Vai por mim Obrigado Muito elegante Dia dos namorados está chegando Tem que fazer bonito Está querendo encontrar alguém por aí? Vai que Vai que cola Estão ouvindo, né? Olha o frio Quem está na cultura está ouvindo isso? Olha o frio chegando Ah, então entendi Então não é o dia dos namorados O frio chegando O dia dos namorados chegando Bom, eu estou tranquila Porque eu já tenho o meu Então, ó Jailton, abraço, meu irmão Vamos Põe a foto Vamos, vamos trabalhar Olha o horário Vamos trabalhar Quero mandar um abraço aqui Para o Lucas Ele que é do bairro Violetas 2 Bairro, Lucas Está aparecendo aqui Tem dois Violetas Eu acho que é dois, né? Dois? Dois Será que tem mais? Um ou dois? Será? Eu acho que só tem até o dois Eu acho que tem um três Tem um três? Tem Lucas, responde aqui para a Tia Mari Tem um Violetas 3 ou não? Eu acho que é só um dois São dois Olha só a foto Lucas 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 e esse animal De grande porte Na sua tela Todos os dias De segunda a sexta-feira Valeu, Lucas Obrigado Beijo para você Obrigada Show de bola E um abraço aí Para todo mundo Do Violetas 2 Acompanhando o RCN Sports Acompanhando Próxima fotinha aqui Sou eu e Luciene Oi, Lu Lá na Praça Hamstead Lu, um beijo para você Eu mandei o link aí A Luciene participou De uma reportagem De noivas comigo E daí ela mandou uma fotinha Que a gente tirou lá na praça Como você é fotogênica, né Mari? Eu gostei de mim Eu curto suas fotos no Instagram É Hoje você é muito fotogênica, né gente? Olha só que bonitinha Na foto quietinha, em silêncio A produção já dá um zoom, né? Meu Deus do céu Em silêncio Não precisa a produção dar um zoom Até que a Lua ficou grandona Olha só A Lua é pequenininha Agora, quando vem aqui, meu amigo Próxima foto Não faço nada de errado, Israel Olha aí Olha que lindeza Esse roxinho é novo, viu? Novo? Sim, novo por aqui Nossa participação Gabriel Araújo Do Residencial BTV Eu não entendi a pose que eu quis fazer É, a Mari tá lindíssima hoje Nesse grenar com preto E esse cabelo loiro Até parece que não come nada Vive de dieta Ah, essa menina vale ouro O meu café da manhã hoje foi banana e abacate É? Ponto O meu foi bacon, pizza e hambúrguer Muito bem Muito bem Um beijo da Gabi É a Gabi do Bento Ô Gabi Gabriel Araújo Beijo pra você, meu amor Obrigada, viu? Obrigada pela mamãe que mandou também Ou papai Ah, é, pra família Um beijo Obrigado por estarem acompanhando sempre o TVC agora E neste momento de bagunça, né? É Bagunça Israel só faz bagunça Vai se acostumando, viu? A gente faz a seriedade na informação e chega nesse momento que a gente bagunça Esse momento aqui que você fala que eu sou bagunceira Aham Ah, entendi Aham Olha ela aí Dona Joana Toda produzida Toda elegante Olha o cabelo Você toda sorridente Nossa, que tudo essa foto Adorei Uma mulher de glamour Um animal de grande porte E essa mulher que é iluminada Olha como você tá iluminada Pois é, a luz Luz Um beijo, Joana Ela é lá do Jardim Dourados Dourados Quantos Jardim Dourados tem, Mari Verdana? Um Um, Mari Verdana Um apenas Gostei dessa foto, viu? Um apenas Gostei mesmo Você sabe que ela é mãe da Gisela, né? É? Sim Vovó da Amador É? Da Gisele Da Gisela Gisela É Gisela Tá bom Vamos à próxima Acabou Acabou? Por enquanto é só Ó Participe com a gente, tá bom? E no próximo bloco A prefeitura corre contra o tempo Para as obras lá na Esplanada Falta pouco, hein? Tem desfile, inclusive Que era pra se acontecer lá Será que vai dar tempo? Então fica aí comigo Esse novo Kwid pode ser seu Pra você ter esse novo Kwid Você precisa participar da compra premiada Vem comigo A cada 200 reais em peças ou serviços Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo Só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil Aqui sua compra é premiada e te traz muita sorte Pensou, Renault? Vem pra Guará! Milhares de pessoas acreditam toda semana E milhares já ganharam Sonhos estão sendo realizados E vidas sendo salvas Faça parte dessa corrente do bem E compre o seu MSCAP No primeiro sorteio 5 mil reais No segundo 10 mil No terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 No Super Giro 20 prêmios de mil reais em cada E no quarto sorteio um novo Creta Isso mesmo um novo Creta MSCAP ajude e concorra Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa Estão por todos os cantos do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social para quem mais precisa Tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas e projetos apresentados Discutidos e aprovados Os parlamentares garantem apoio e recursos Para todos os municípios do Estado Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa O cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A hora de renovar sua casa é agora Sexto telado com tampa de 60 litros Só R$ 29,99 Balança de banheiro quadrada Só R$ 49,99 Espelho com moldura 53 por 1 e 23 Por R$ 109,99 A Giga ainda parcela suas compras Em 12 vezes nos cartões Sem nada de juros Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A gigante do selar A promoção 25 anos de cores na sua casa Chegou com tudo É a sua chance de construir ou renovar Com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Decora Mate Lata 18 litros A partir de R$ 479,90 Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral Concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você De volta com imagens externas de Três Lagoas Da rua Bernardino Montalvão 26 graus Neste momento em Três Lagoas Já falamos inclusive da previsão do tempo Tem previsão de chuva sim Para agora à tarde E também no período da noite Para o nosso município Inclusive uma nova frente fria Vem se aproximando Já está atuando inclusive no sul do estado Derrubou as temperaturas nesta manhã Já lá na cidade de Ponta Porã Eldorado 12 graus Aqui em Três Lagoas Ainda de acordo com os mapas meteorológicos Friozinho de 15, 18 graus Não será tão intenso Como foi da semana passada Mas esse tempo aí já é por conta Desta frente fria Que vem modificando aí a temperatura Em Três Lagoas E olha só pessoal A prefeitura corre contra o tempo Porque as obras na esplanada NOB Sejam concluídas Antes do aniversário da cidade Para que o tradicional desfile cívico Seja comemorado Aos 107 anos de Três Lagoas Seja realizado naquela área A área da antiga noroeste do Brasil NOB No centro de Três Lagoas Recebeu a pavimentação E o calçamento de quatro quarteirões Com redutores de velocidade As obras foram realizadas Pelo departamento de obras e serviços Da Secretaria de Infraestrutura Hugo Xavier é morador há 20 anos Na esplanada da NOB E disse que não esperava Que o asfalto chegasse tão rápido no bairro Olha, para mim É um marco Na verdade eu achava Eu acreditava que vinha já O asfalto para cá Mas não com uma pressa assim rápida Como veio Para mim é uma grande alegria Eu estive conversando com os vizinhos aqui Todos estão alegres Contentes com essa ação Essa ação que foi feita Ao nosso favor aqui Na época Era um tempo assim Que os carros passavam O caminhão pipa Tinha que estar molhando aquilo ali E assim Muitas pessoas gripadas Com Pela poeira Mas assim Eu fico muito contente Muito alegre Junto com os demais Que está aqui A minha volta A gente senta aqui Conversa Foi um marco para nós Além de ruas Na NOB Que foram pavimentadas Pela própria equipe Da prefeitura Uma empreiteira Contratada pelo próprio município Também executa obras Na interligação Das avenidas Rosário Congo Custódio Andris E Clodoaldo Garcia Que dará acesso As ruas da Esplanada Trata-se de uma rotatória alongada E a empreiteira Corre contra o tempo Para que as obras Sejam concluídas Neste começo Do mês de junho Agora Já que o tradicional Desfile Cífico Em comemoração Ao aniversário De Três Lagos Pela primeira vez Será realizado Na Esplanada Da NOB Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro Essa obra Tem que ser concluída Até o dia 10 de junho Essa onde nós estamos Aqui Acredito eu Que essa obra Dessa interseção Da Rosário Congo Seja concluída Até o dia 10 De junho Ela está pronta Né Essa Aqui nós estamos Com duas etapas Duas frentes Uma com a empresa E a outra Com o nosso Por conta própria Que é o município Que está fazendo A pavimentação De lateral Né Então aqui Creio eu Que até o dia Creio não Até o dia 10 Tem que ficar pronto Né Que não é Pensarmos positivo Porque já temos Uma programação O desfile da cidade Vai ser aqui Na área central Lateral Com a avenida Rosário Congo Onde nós vamos Ter o espaço Para todos os papais As pessoas Que vão vir Prestigiar Ter aí o seu espaço Para poder estacionar Os seus veículos Tá certo né Tomara que a prefeitura Termine esse projeto Porque realmente Vai trazer um local Para as comemorações cívicas E também mais uma área Para o turismo Tá bom? E olha só hein Hoje Dia Mundial Sem Tabaco Foi criado Em 1987 Pela Organização Mundial Da Saúde Para alertar As doenças E mortes Relacionados Ao tabagismo E quem tem Mais informações É a repórter Glória Maria Lá em Campo Grande Glória Bom dia Israel Bom dia A todos os nossos Amigos Do TVC Agora Israel Nós já sabemos Que fumar É extremamente Prejudicial A saúde Além de ser Uma doença crônica Com possibilidade De recaídas O tabagismo Causa dependências Física Psicológica E comportamental Os especialistas Alertam Sobre as doenças Causadas Pelo uso Do cigarro Como hipertensão Arterial Aneurisma Úlceras Infecções respiratórias Entre outros problemas O boletim epidemiológico Do Ministério Da Saúde Apresenta O panorama Do uso Atual De produtos Derivados Do tabaco E os números São altíssimos No Brasil Mais de 160 mil Pessoas Morrem Todos os anos Por doenças Provocadas Pelo tabaco E esse número Israel É ainda mais Impressionante Na média Mais de 400 Pessoas Morrem Todos os dias Vítima do cigarro O tratamento Para o tabagismo É custeado Pelo sistema Único De saúde E para os moradores Que querem E não conseguem Parar de fumar Basta procurar Uma unidade De saúde Da cidade Que a pessoa Vai ser acolhida E vai conseguir Superar essa Esse vício Da nicotina É terrível 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 É seu Ricardinho Evita um pouco Hoje Hoje é dia Mundial Sem tabaco Bom Mudar de assunto Mudar de assunto Porque agora Eu quero falar Da nova Desculpa Maré Não Eu estou aguardando Brincadeira É brincadeira Oxi Não Vamos falar agora Das participações Das nossas fotos Oba 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 O pessoal Que está comentando Da nossa live Ó Antes de começar Com as fotos aqui A Rosimeire Garcia Ela falou Que quer dar parabéns Para a sobrinha Juliana Garcia E o sobrinho Maurício Garcia Calma Não me diga Vai ter? Bolo Será? Churrasco É? Eu estou pronta 17h30 Nós estamos aí Na verdade Inclusive Já estou Com a roupa De ir E você sabe Que é aniversário Em dose dupla Então a gente pode comer Duas vezes Agora prepara Que a gurizada Bate bem o martelo A gurizada A menina Termina Não Então ela mandou Um abraço Aniversário Para os dois Sobrinhos A pergunta é Eles são gêmeos? Ou são Né? Não são? O que a senhorita acha? Não sei Vai que são De irmãos diferentes Que são gêmeos Pode ser Então ela também Tá, mas o importante Endereço Nome de rua Ela mandou aqui no privado Eu não vou Como que ela me deu mesmo? Rosimeire Rosimeire 17h30 Já estaremos aí Para mim Uma Coca-Cola Já serve Para essa moça aqui Aquele Guaraná de cevada Geladinho E hoje tem Israel As pessoas Estou pronto Ele que bebe Guaraná de cevada Fica aí Colocando a cupimia Que? Isotônico De levedura De cerveja? Oh, Mai Calma Terça-feira Beijo Eu sei que você bebe Parabéns Para vocês Beijo Verdade Beijo Parabéns Para vocês Agora sim Vamos de fotinha Estou tampando Ela aqui Estou no escuro Aqui É a Maia Maia Sofia Da Vila Aro Que fofinha Eu consegui ver ali Por conta Da Aqui para mim Está dando reflexo Mas ali Consegui ver O melhor né Beijo Maia Beijo para você E para toda a galera Do Vila Aro Obrigado Do Vila Aro Show de bola Pessoal Beijo Muito obrigada Beijo Ó O Cidinho E a Silene Cidinho Casalzão Cidinho joga Camisa 10 Né pai O homem quando joga Na camisa 10 Olha aqui Ó O cara só Manda a foto Com a patroa Ali juntinho Certíssimo Aqui quem manda É a patroa É a patroa Eu tentei Cidinho Eu tentei Um beijo Cidinho e Silene Beijo para vocês Açaizinho De boa De leve Bem observado Bem observado Pelo Ricardo Aqui no Sucesso Negra Olha aí Eu já estava Com saudade Que sorriso Da Kemely Viu Ela tinha mandado Kemely Ela já tinha mandado Uma fotinha Há muito tempo E hoje chegou E hoje chegou Uma fotinha dela Olá Bom dia É a Kemely Kemely Que linda Estamos ligadinhos No TVC Agora a mamãe Patrícia Do bairro Jardim Flamboyant Olha Patrícia Beijo para você Obrigada A minha filha chama Emely E a mãe também Pois é Madô Madô Temos um áudio Dela Acho que a gente Vai colocar Por cima Ai Madô Olha Só comigo Hoje Só com você Muito puxa saco Mas tudo bem Oi Tia Mari Oi Israel Ai Que vontade de morder De apertar De morder Oi Tia Mari Oi Israel Linda Beijo Beijo para você Madô Beijo Temos mais uma fotinha aqui Que é do Juscelino E do Samuel Boa Juscelino um abraço Para você Obrigada pela sua participação Grande Samuca Um abraço Tem mais? Temos Temos RCN Esportes Já fala não Antes do RCN Esportes Calma Já dá o recado Do sorteio Gente Isso mesmo A Tati Simo já mandou Uma mensagem aqui Vou apagar o negócio Para nós depois Muito Tá Quer ver? Tá bom Quero Quero ver Ela vai apagar o negócio Ela vai? Vai Garrafa verde Geladinha Guaranáquate Tati Simo Manda no meu privado também Porque você só convidou Israel Pra nós Ah então tá bom Para nós Então vamos? Vamos Não é a hora ainda né? É a hora do recado Gente continua na nossa programação Gente é terça-feira Por quê? Não ligue a dona nos 220 Continua na nossa programação Porque agora tem RCN Esportes Depois vem pulseira de prata E depois tem o A Casa é Sua Com o sorteio da Ozonioterapia Capilar Participe Vem aí RCN Esportes EPC Adora Fecha Mesto Dimo Toda loja e até aqui